Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 79. Kandauka confessa a Lorena que teme que José não seja mais o homem que conheceu na juventude. Sababodó desabafa com Nivalda a tristeza de estar sendo destratada por todos na cidade. Deodora incentiva Tertulinho a esquecer Kandauka e se aproximar de Laura. José confronta Tertulinho sobre as promissórias. Cira desconfia da proximidade entre Laura e Deodora. Despertino confessa a Deodora que deu as promissórias de Tertulinho para José. Timbó descobre que a pulseira que ganhou de Latifa é falsa. Kandauka questiona o porquê de José estar com as promissórias de Tertulinho.